A nossa taxa de conversão para todos os agendamentos outbound, a gente estava na casa de 6, 6,5%, então a cada 100 demonstrações outbound eu vendia 6 contas. Hoje a nossa taxa de conversão mais que dobrou, então a gente está na casa de 15%. E para os inbound, a gente estava em uma taxa de 11 a 12%, hoje essa taxa está perto de 26% de conversão. Bom, a Upstrategy, ela é uma empresa de 20 anos, ela nasceu como uma empresa de consultoria, então tínhamos desenvolvedores alocados para desenvolvimento de softwares específicos e customizados. Antes da consultoria da DNA, a gente estava sofrendo com um problema de performance, de vendas, até mesmo de posicionamento de mercado com relação aos nossos produtos. Bom, a gente conheceu a DNA depois de um período turbulento de vendas, onde a gente começou a perder muitas vendas, a geração de demanda começou a diminuir demais também, então um dos sócios assumiu a operação comercial e foi para o mercado, para entender o que estava acontecendo. E aí depois de conversar com outras empresas, descobriu a DNA, então veio por uma indicação de outro cliente e falou assim, olha, a DNA falou, vamos investigar, vamos fazer um diagnóstico aí com vocês para entender. Então, olha, as expectativas eram agressivas e arrojadas, né? A gente estava num volume de vendas muito baixo, então a expectativa inicial era que a Upstrategy conseguisse chegar num volume de pelo menos 8 a 10 vendas por mês, só que surpreendeu, né? Nos últimos 6 meses a gente vem fazendo um volume de mais de 20 vendas média mês, né? Então a gente está colhendo muitos frutos bons dessa consultoria. A DNA chegou, ela fez um diagnóstico completo aí com a gente, desde a parte de pré-vendas, marketing, a parte de vendas, então a partir daí foi elaborado todo um playbook de vendas, que hoje o nosso time segue a risca. Em paralelo a gente começou a trabalhar com uma tabela diferenciada de precificação do produto, e a gente modularizou os nossos produtos. E essa combinação fez com que hoje a Upstrategy venda pelo menos 4 vezes mais do que vendia ano passado. Fazendo um comparativo do antes e depois da consultoria, a gente tem algumas taxas de conversões muito interessantes. A nossa taxa de conversão para todos os agendamentos outbound, a gente estava na casa de 6, 6,5%, né? Então a cada 100 demonstrações outbound eu vendia 6 contas. Hoje a nossa taxa de conversão mais que dobrou, então a gente está na casa de 15%. E para os inbound a gente estava numa taxa de 11 a 12%, hoje essa taxa está perto de 26% de conversão. O maior ganho é o legado que foi deixado aí pela consultoria, né? O desenvolvimento de um playbook novo, efetivo, eficiente. Nos encorajou a assumir metas maiores agora daqui para frente. O time está muito mais engajado, porque eles aprenderam como atuar de verdade nesse mundo de vendas. Então são ganhos muito significativos, né? E finalizado e aplicado tudo isso, nosso turnover também na área de vendas, na área de pré-vendas, marketing, praticamente zerou, né? Porque a gente impôs uma linha de processo aqui muito bacana e o resultado está acontecendo, né? Então está muito legal e bacana. Nós aqui da All Strategy ficamos muito felizes aí com a consultoria. Outras empresas que nos procuram, nos questionam, atuam nesse mercado SaaS, a gente já vem indicando a DNA. Então hoje eu recomendo muito a consultoria da DNA.